Experiência 1 Jovem, bem educado 23 anos de idade Bonito e formado Mulherengo nunca foi E nunca o quis ser Era o homem perfeito Para qualquer mulher Negro e de pele bem escura A esposa amada Era o contrário da sua Olhos castanhos E de rica postura Branca, sem misturas Era mesmo raça pura Viviam juntos Há mais 3 anos Para além de respeitá-la Eles tinham planos Comprar uma casa E tem muitos filhos Quase todos gostavam dela Excepto alguns amigos Depois de um tempo Ela desce engravidou O Brada logo se orgulhou E o pipo todo ilugiou Desapontados ficaram Após tentada a luz Porque nasceu um puto ruivo De olhos azuis Aquilo que parece Problemas graves Sem solução Claro que aborrece Mas a solução Está na tua mão Muitos te criticam Mas nada Eles simbolizam Porque tu és muito melhor Experiência 2 A dama se explicou Claro que se desculpou E o homem perdoou Apesar de não ter traços Na face ou na pele Ela assumiu e educou Como se fosse dele Mais tarde entenderam-se Mais uma vitória Enquanto que a educação do puto Era contraditória Na rua Com amigos racistas Que diziam que o pai dele Era um escravo das ilhas Ele tentava reclamar Mas perdia de facto Quando os amigos Perguntavam se ele era mulato No gozo Ele passou a entender E ver Que ele e seu pai Não tinham nada a ver Um dia ouviu uma conversa Por trás da porta Amanhã dizer ao pai Que estava bem disposta E que estava feliz Por tudo que o homem fez Ter assumido um filho Que não era dele Dos anos 16 Tudo é Aquilo que parece Problemas graves Sem solução Claro que aborrece Mas a solução Está na tua mão Muitos te criticam Mas nada Eles simbolizam Porque tu és muito melhor Melhor Experiência 3 A dama quase que parou Quando encontrou o bilhete do puto A dizer que deu gol No dia seguinte Foi chamada a maternidade Porque havia uma mentira Que hoje em dia é verdade 16 anos atrás Houve um engano 8 jovens deram a luz 4 bebés foram trocados Até hoje nós pedimos Desculpa a Deus Mas um dos bebés Que foi trocado Infelizmente é o Seu Nem tudo é Aquilo que parece Problemas graves Sem solução Claro que aborrece Mas a solução Está na tua mão Muitos te criticam Mas nada Eles simbolizam Porque tu és muito melhor Melhor Que é tabulco Que é tabulco Que é ativo Que é tabulco Que é bora Que é tabulco Legenda por Sônia Ruberti